Em 1981, o jornalista Antônio Bivar publicou O Que É Punk, da coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense. Eu comprei e foi um livro muito interessante, que falava sobre o que vinha acontecendo na cena inglesa de rock, que até então se chamava de New Wave, e ele traz lá, comenta sobre umas 12 tendências diferentes do que depois seria chamado de pós-punk de maneira geral, e traz uma lista de dezenas de bandas, exemplo ficando umas 10 bandas mais ou menos pra cada tendência. E lá estava o nome, eu vou falar a Silzy, que não sei qual é a pronúncia correta, eu conhecia com um nome um pouco diferente, Silzy, Siu e os Banshees, né, uma banda de rock gótico, né, na linha mais ou menos aí do The Kira, Bauhaus e outras bandas que surgiram no final dos anos 70. Esse disco aqui, Rayena, que eu saiba foi o primeiro lançado no Brasil, acredito que seja o sexto LP dela, eu já tinha referência do nome, mas nunca tinha ouvido nada, esse disco é de 84, saiu, acredito que eu não... eu comprei no início de 85, não tenho CD, há muito tempo não ouço, vinil até que tá conservado, vou colocar pra vocês. Esse disco aqui, o destaque dele, vocês podem ver, tá aí em amarelo, isso era adesivo lá fora, aqui eles não faziam como adesivo, porque o disco não é lacrado, eles imprimiam na própria capa, adestuavam um pouco do conjunto. No início, o segundo lado, há uma cover de Dear Prudence, uma música do álbum Branco, né, que semana passada foi, aí houve um relançamento aí mundial, 50 anos do álbum Branco, o álbum duplo dos Beatles, de 68, e Dear Prudence, uma das músicas mais bonitas. Dazzle, que não é a faixa. Essa banda não tem muitos fãs do Brasil, mas ela foi conhecida de um público maior pelo LP Posterior Esse, o Trinderbox, que tocou muito FM, televisão, passados os videoclipes, o disco de 86, o Trinderbox, acredito que tenha sido o disco de maior sucesso na banda. Dizendo, que não é a faixa. 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 Música 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 A primeira faixa é uma das mais bonitas do disco, né, aquela introdução orquestral, eu acho bem melódica, bem romântica, mas o padrão do disco é mais assim. Música 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 Embora seja considerada uma banda gótica, ela não é tão gótica como, por exemplo, Sisters of Mercy, outra banda inglesa dos anos 80, e se vocês querem conhecer uma versão gótica do rock, vai direto no Bauhaus, é o melhor que há. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.